Fala, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Rubens Gomes. E hoje no React, meu parceiro, é vibe diferente. É vibe transformadora. É um negócio pra você olhar e falar assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Existe um potencial dentro de mim que eu não estou explorando. Não é possível, né, William? Com certeza. Nós vamos conhecer a história de David Goggins, o cara mais casca grossa do planeta. Roda a vinheta aí. Se você é fã de humor e tem um pouquinho mais de idade, você vai lembrar de Joseph Klimber. Você lembra, William? Lembro. Joseph Klimber. Joseph Klimber, será que ele existe? Bom, se ele existisse, cara, ele poderia muito bem ser como um David Goggins. Um cara... Goggins? David Goggins? Goggins. David Goggins. Um cara que, cara, ele mudou a história dele. Mudou, mudou. Vocês vão conhecer ele aqui junto comigo, tá? Porque eu também não conhecia esse cara. O Will trouxe aqui na nossa produção. Quantas pessoas tem na nossa equipe o Will? 18 hoje? Eu tava com 19. 19 pessoas. Entrou o Fredinho, né? Não, o Fredinho entrou no mês passado. Entrou agora o Rogério. Rogérinho. Do Simeão. Simeão 3 ali. Ah, pode crer. Esse eu não conheci ainda pessoalmente, né? Você só me contou quem entrou. Então é uma equipe muito grande, como vocês podem ver, né? Eles foram achar aqui David Goggins, cara. E eu tô impressionado só pelo que eu conversei com o Will até agora. Resumão. O cara era um obeso dedetizador de barata que virou um Navy SEALs. Não só isso, hein? É. Ele completou a escola de Navy SEALs e do Rangers, né? É, do Rangers. É o único americano. São treinamentos duríssimos, né? É o único americano a fazer isso. O único americano a fazer isso. Então, ó, vamos dar um... Vamos dar um playzão aqui? Bora. Vamos dar um playzão aqui e ver David Goggins. Pois bem, aqui se você está vendo, ele lembra um amigo meu, Mirim. Abraço, Mirim. Mirim nunca ficou desse tamanho. Mirim sempre foi bem magro. Mas a cara dele, velho. Rapaz, é muito igual. David Goggins. Aqui ele devia ter quantos anos, Will? Porque ele tava jovem, né? Nessa época ele devia dedetizar barata. Sim. Morar num apartamento humilde. Sim, vida acabada. O cara não tinha perspectiva de nada, tá, pessoal? 130 e poucos quilos, obeso, enfim. Vejamos como foi dada a largada. Aí ele chegou um dia na casa dele e estava muito cansado de ter dedetizado barata. E aí ele falou assim, vou assistir TV. Assistiu um vídeo de treinamento sobre os Navy Seals. Aquilo impactou ele. É. Aquilo abriu... Aquilo acendeu uma chama nele, sabe? Guardem isso. Existe uma chama que precisa ser acesa em você, cara. Eu tenho certeza. Olha a diferença já. Caraca, ele parece outra pessoa, velho. O rosto dele mudou? É, ele em entrevista... Nossa. Ele realmente não mudou só fisicamente, mas mentalmente, né? Com certeza. Nossa, mano. Ó, vocês vivem me perguntando... Vocês sabem que eu já fui obeso, né? E tal. Ah, Rubens, sobra pele? Depende. Se quando você é jovem, você emagrece, olha aqui. Não tem sinal de cirurgia nem nada aqui. Tem sinal de um cara que emagreceu. Foi dando tempo ao tempo, entendeu? Então a pele volta, sim. Só não pode estar muito detonada e não pode ser muito tempo. Vamos dar... Antes de começar o treino dele, o bom, uma coisa interessante destacar, assim, que é um cara que... Isso, ele ficou muito magro, velho. Então, cara, e é um cara, assim, que... Pra quem entende um pouquinho desse treinamento do SEALS, Rangers e tal, é o limite do que existe de alta performance no exército, né? Só que um cara desse, não é só obeso fazendo um treinamento desse. É um obeso e tinha fobia de água. Então você imagina um cara obeso que não entrava em água, fazendo um treinamento do SEALS. Do Navy SEALS. O Murilo vai colocar alguma coisa aqui atrás, parte desses treinamentos... Caraca, parece que o cara foi exorcizar os demônios dele. É, e não é uma coisa assim, ó... Tudo que era problema, ele foi... Mas eu acho que é isso que ele encontrou pra vida dele. Falei, ó, eu vou me desafiar em tudo que eu achava que seria impossível pra mim. Vou correr? Não, vou correr muito. Entendi. Pra você ter uma ideia, ele é recordista, viu, Rubão? Em 2013, em 24 horas, o maluco fez 4.030 pull-ups. Ou seja, 4.030 elevações... Ele fez mais de 4.000 barras em 24 horas? Sim, com certeza. Mano, cara, divide aí, Will, divide aí... Faz 24 vezes 60 que eu não sei. Aí você vai dividir 4.000 pelo número. 1.440. 1.440 minutos. Divide aí 4.000 por 1.440. São 2.7. Ele tinha que fazer quase 3 flexões, quase 3 barras por minuto. Pensa que tem um tempo que ele dormiu, né? Tem que tirar aí... Não, não dá. Ele é muita coisa. É muita barra, velho. É muita coisa. Que isso, velho. Ó o controle do cara, mano. Quem faz muito isso é o Larry Wills. Lembra o Will? No... React, nós fizemos o dele. Simeon Panda fez também. É, isso aí é um controle de estabilização do core, né? Tem que ter muito domínio do core pra você fazer aquilo. Demais, demais, demais. É, o cara, bicho, é aquele negócio que eu falo sem... Olha o jeito que ele tá fazendo a flexão, você viu? É. Só que a pontinha do halter? Sim. Olha que legal. Ó, adaptando em casa, galera, né? Que treina em casa, deve ter feito bastante isso. Cara, incrível, velho. Incrível. E tem uma parada também, né, Will? De que ele corre maratona, não é? Sim. O que é isso? Ele percorreu aquela... O triatlon, né? A famosa ultramaratona Bad Water. Bad Water. Você tem uma ideia? São 217 quilômetros, Rubens. 217 quilômetros, porque acontece lá no Vale da Morte, aqui nos Estados Unidos. Há só 100 pessoas, você tem uma ideia. Dos 2.800 inscritos, são aprovados pra participar. Isso é seríssimo, né, Will? Tem que ter uma triagem super séria pra ver se o cara realmente tá, né, na forma, no shape, pra fazer aquela prova lá. Com certeza. E o cara... Mano, 217 quilômetros, cara. Ele tem autocontrole, ele não tem muito volume, então isso deve fazer dele um cara muito ágil, né? Até pelo tipo de atividade. Ah, não. Ele vai se equilibrar. Mano, tem um ganchinho ali. Ele não vai chegar no ganchinho. David Goggins. Ó, que isso, cara? É, o maluco é... Não, não. Não, 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 Goggins. Não, Goggins. É que é o negócio, né, Rubão? Pra um cara... Olha a dificuldade de se fazer isso, velho. Tá aí, ó. Exatamente. Faz e me marca. É. Pode fazer. Desafio do Goggins. Faz e me marca. Vou repostar todo mundo que fizer. Flexão com... Só com o ganchinho ali. Tipo, é aquele cara que ele treina em qualquer lugar, né? Ele tá nitidamente num hotel. Uma parada assim. É fazer umas barras aqui, amor. Opa, pum. Ele gruda no... No acabamento. Que isso, velho. É, cara. Quem quer dar um jeito, né? É... Isso aí é a mais pura verdade, cara. A gente tá vivendo um mundo que empurra a gente cada vez mais. É... É pra gente não fazer nada. Né? É muito mais fácil. Muito mais fácil. É ficar em casa, ver TV e tal. É muito mais fácil. Nossa! Ele pulou lá amarrado. É isso aqui. É muito mais fácil. Eu sei. Só que, cara... Qual o resumo disso pra sua vida, sabe? O que que tá... Isso tá agregando de verdade na sua vida? Não tá melhorando sua saúde. Não tá melhorando seu intelecto. Não tá melhorando sua parte física. Não tá melhorando nada em você, né? Então, às vezes, esse desconforto do início é o que vai te transformar, cara. É o que vai fazer de você uma pessoa diferente. Foi o que fez do David Godwin uma pessoa diferente. É legal pra falar, Rubão. Ele, antes de a gente mostrar ele nadando aí amarrado, quando ele decidiu fazer toda essa transformação nele de vida, ele não passou nas primeiras. Eu imagino que não. É talvez na terceira. Eu imagino. E os caras falaram... Os caras, tenho certeza, os caras falaram... Velho, você não vai ser... Não vai. Presta atenção quem é você. Não vai, né? Tá vendo? Olha os meus homens aqui, quem são. Sim. Entende? E o cara tava escutando desde criança isso aí. Que é o mesmo não que o cara vai ouvir quando ele estiver lá, que ele for na academia, ele tentar entrar em forma a primeira vez, ele não conseguir. Aí ele vai tentar a segunda vez, ele não vai conseguir. Aí na terceira vez ele começa a ver que o processo começou a ficar um pouco mais tranquilo. Na quarta ele foi mais longe. E aí você chega. Então, não é um único processo, não, Rubão. É uma coleção, cara, de coisas que vai ter, sabe, altos e baixos. Com certeza. Cara, é o que o Michael Jordan, eu acho, falava. Você erra 100% dos arremessos que você não faz. Entendeu? Com certeza. Você não vai entrar em forma naquela segunda-feira que você não foi na academia. Não vai. Na que você foi, talvez. Uhum. Né? Então, precisa dar o primeiro passo, cara. Não tem como. Isso aqui motiva muito, velho. Motiva porque a gente tá precisando de exemplos como esse aí, né? Pensa, o maluco tinha medo de água. Aí ele disse, nossa, mano. É a mesma arma que eu jogo no Call of Duty ou... É você estilo Rambo, hein? Ou usou o Rambão. Tá louco, cara. Casca grossa, Rubens. Bicho, cara. Você mudou a história, né? É. Num dia você tá lá dedetizando barata, obeso. No outro você virou simplesmente o cara mais casca grossa do planeta. Não dá pra gente desconfiar de ninguém. É, com certeza. Você tem que acreditar, cara. Eu acho de verdade que existe uma chama dentro de cada um. Não tem como, cara. Eu acho que você vai se descobrir. Às vezes você tá aqui no canal e você vê um cara como eu que fala mais de musculação. E aí você vai na musculação e não tem muito sucesso no que você tá fazendo. Não tem problema, cara. Varias modalidades. Vai pra um crossfit, vai pra uma calistenia, vai pra uma dança, vai pra uma natação. Você vai se descobrir. Tem alguma coisa que vai ser bom. Eu tenho certeza. Eu não acredito que Deus criou o ser humano e não colocou algo em que ele seria brilhante dentro dele. Eu acho só que a gente, às vezes, não tem a possibilidade de descobrir. Vai praticar esporte, cara. Não é não, Wilson? Muito bom, cara. Que história, hein? Muito bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixa o seu like aqui, um comentário pra gente de quem mais traria uma história tão inspiradora como a do David Goggins. Pra gente fazer aqui, se você gosta dessa pegada de React, a gente também curte fazer, tá bom? Um abraço pra vocês. Até mais. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.